Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de análise e dicas aqui da Copa do Brasil voltado para o Fantasy Game Rei do Pitaco, agora voltado para os jogos de volta da Copa do Brasil aqui vou fazer aquele mesmo esquema que eu tenho feito nos últimos jogos, tá? eu faço uma análise de todos os jogos da rodada, trago alguns números, algumas estatísticas, algumas informações compartilho com vocês e aí a gente faz aquele bem bolado que eu tenho feito em todos os jogos e também dou algumas indicações de jogadores aqui, uma prévia dos nossos times para essa rodada dos jogos de volta da Copa do Brasil, beleza? para você que não me conhece, sou o Anderson Santos, um dos editores aqui do Dicas Cartola e hoje a gente vai trazer aqui esse amontoado de informações aqui para ajudar vocês da melhor forma possível desde já quero agradecer todo mundo que deixou seu like, deixou seu comentário, compartilhou o vídeo com outros amigos com outras pessoas aí, ajudando o nosso canal aqui a crescer cada vez mais, a fortalecer cada vez o nosso canal e o resultado tem sido muito positivo, então agradeço a todos vocês aí e novamente eu peço, se esse conteúdo aqui te ajudar de alguma forma, não só deixe seu like mas também deixe seu comentário aqui que vai nos ajudar bastante, tá? e pelo visto, não vou nem perguntar, muita gente está gostando dos vídeos que a gente está fazendo aqui voltado para o Rei do Pitaco, tá? a gente vai continuar produzindo esses vídeos a gente também está estudando fazer vídeos para outras ligas também voltado para o Rei do Pitaco mas antes de fazer, é muito importante você comentar aqui na parte dos comentários se você é a favor ou não, se você quer mesmo vídeos como este aqui ou até outros formatos aí, voltados para o Rei do Pitaco que a gente vai estudar aqui a melhor forma possível para entregar esse tipo de conteúdo para todos vocês combinado? então dito isso, para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui ativa o sininho, porque a gente vai estar toda hora subindo vários vídeos aqui voltado para o Rei do Pitaco, voltado para o Cartola FC e também a outros temas, outros assuntos que a gente vai começar também a produzir muitos conteúdos para ajudar todos nós, todos vocês a também amitarem, conquistarem melhores posições melhores resultados a pensar de uma outra forma como jogar um fantasy game beleza? então é isso aí galera, vamos começar aqui falando com o primeiro jogo que está aparecendo na tela aí para vocês que é São Paulo e Flamengo São Paulo aí que é a única dúvida que tem para jogar na quarta-feira contra o Flamengo é o Tietchê, se ele volta como titular ou se vai manter o Juanfran na lateral direita a princípio, até onde eu vi, o Juanfran é titular do São Paulo para esse jogo até porque o Tietchê esteve afastado e ele ainda está no processo de recuperação física quando o jogador sente os sintomas da Covid quando ele contrai o vírus, para ele se recuperar da forma física porque ele fica afastado, ele não treina, não faz nenhuma atividade física ele fica em repouso e aí perde-se 10 dias perde massa muscular perde ritmo de jogo não parece muito, a gente olhando apenas 10 dias mas faz bastante diferença para um jogador de alto rendimento com um jogador profissional então o Diniz tem essa única dúvida no meu entendimento ele deve manter o Juanfran na lateral direita já pelo lado do Flamengo cara, muitas dúvidas o Flamengo está cheio de desfalques perdeu jogadores por lesão jogadores que estão na seleção então você tem o Isas, tem o Everton Ribeiro ainda estão como dúvidas se vão jogar ou não nosso duelo contra o São Paulo os únicos que a gente pode garantir que não vão jogar contra o São Paulo nessa rodada é Thiago Maia, Gabigol Felipe Luiz, Rodrigo Caio e até o momento o Pedro mas existe um boato aí que o Pedro pode entrar em campo e aí a gente vai ter que aguardar até o último minuto até o último minuto a gente está sempre publicando atualizações muitas informações lá no nosso perfil do Twitter para você que não segue a gente está aqui na descrição do vídeo então está passando a roupa aqui no quadradinho aqui embaixo onde está aparecendo a minha câmera então o Flamengo muito desconfigurado perdeu o Thiago Maia o Thiago Maia estava jogando bem estava melhorando cada vez mais seu rendimento infelizmente perdeu perdeu o Gabigol após o jogo contra o Atlético de Guaniense a fazer muita falta a dupla de zaga está muito deficitária o Flamengo está levando muitos gols nos últimos jogos então o Flamengo repleto de problemas tem até uma ala da torcida do Flamengo que está cobrando muito ao Jair do Senna reclamando muito mas nenhum técnico consegue fazer milagre num calendário numa temporada tão atípica como essa que a gente está vivendo no futebol brasileiro jogos a cada três dias não tem tempo para descansar período de pandemia não diminuíram o calendário mantiveram tudo igual como se fosse uma temporada completa e aí quem está pagando o preço são os jogadores então você vê o Flamengo está sofrendo muito então essa parte física não é novidade desde os tempos que o Jorge Jesus estava no finalzinho dele antes de ir para o Benfica alguns jogadores já estavam com muitos problemas físicos e aí troca de técnico troca de comissão técnica então o Flamengo está sentindo muito isso agora eu vou trazer aqui algumas outras informações sobre São Paulo e Flamengo aí é mais nível estatístico o que eu fiz dessa vez aqui para preparar esse vídeo dos jogos de volta na Copa do Brasil eu trouxe algumas informações aqui estatísticas para ajudar todos vocês a entenderem mais ou menos como que está cada equipe no âmbito de liga de mata-mata nessa temporada então São Paulo entre Campeonato Estadual Copa do Brasil e Sul-Americana eu vendo em todos os jogos que ele fez ele fez seis jogos em mata-mata venceu dois jogos empatou dois e perdeu apenas um jogo em mata-mata que foi o jogo contra o Mirasol no Campeonato Estadual a equipe tem 15 gols marcados e 15 gols sofridos e levou gols em todos os jogos então todos os jogos de São Paulo sempre tem gol em mata-mata vale a pena a gente lembrar os jogos contra o Fortaleza 3x3 fora de casa e 2x2 em casa então é uma equipe muito louca é uma equipe que tipo marca e sofre muitos gols em mata-mata e tem um aproveitamento de 44% então é um aproveitamento bom em mata-mata média de 2,5 gols por jogo tá bom e um detalhe que o São Paulo não conseguiu nenhum SG em jogos de mata-mata pelo Campeonato Paulista se não me engano foi um jogo um jogo que acabou empatar o São Paulo perdeu por o Mirasol na Copa do Brasil uma vitória e dois empates na Sul-Americana uma vitória e uma derrota que foi aquele jogo contra o Lanús então você vê que o São Paulo ele tá jogando bem ele tem apenas uma derrota em mata-mata dois empates duas vitórias e tem um aproveitamento bom tem levado muitos gols e sofrido muitos gols tem marcado muitos gols e sofrido muitos gols então tem um certo equilíbrio já o Flamengo o Flamengo é engraçado ele marcou gols em todos os jogos todos os jogos de mata-mata o Flamengo sempre marcou gols então a gente vai ver por exemplo lá no estadual o Flamengo ele fez seis jogos venceu cinco e empatou um porém tem alguns jogos ali que foram placares bem apertados principalmente em jogos contra o Fluminense na época dirigido pelo Odair Helman e aí no estadual nos mata-mata do Campeonato Carioca até aquele formato bem maluco Taça Guanabara Copa Rio em cinco jogos o Flamengo conquistou dois SG's naquela época mas tinha Rodrigo Caio então era um outro momento naquela época no comecinho antes da pandemia antes do início da pandemia já na Copa do Brasil são três jogos duas vitórias contra o Atlético Paranaense o primeiro jogo 1x0 fora de casa depois em casa teve aquele 3x2 que o Flamengo ali já deixou exposto é um problema grave na sua defesa levou dois gols um time que tem muito no momento tinha muita dificuldade de finalizar para gol tinha muita dificuldade de marcar gols então ali já começou a ficar claro que a defesa do Flamengo não é tão confiável assim Flamengo em todos os jogos de mata-mata feitos realizados em 2020 foram nove jogos sete vitórias um empate e uma derrota 16 gols marcados e nove gols sofridos e três SGs em nove jogos a gente vai ver isso o Flamengo tem um aproveitamento de 81% em jogos de mata-mata nessa temporada 1,7 gols marcados por jogo e um gol sofrido por jogo é a média dele já sobre SG é um número bem abaixo um SG a cada três jogos então você vê que o Flamengo aqui esses números que estou trazendo para vocês ele começou muito bem o desempenho no início do ano em mata-mata porém nos últimos jogos aí da Copa do Brasil aquela derrota para o São Paulo no primeiro jogo ficou bem exposta ali foi um jogo bem equilibrado porém o Flamengo no segundo tempo caiu muito de produção tudo bem que o jogo foi definido e um lance específico que o Hugo errou mas o Flamengo ele demonstrou ali que no segundo tempo ele caiu muito fisicamente e essa parte física para quem acompanha os meus vídeos aqui no YouTube e no Instagram sabem que eu falo muito bato muito nessa tecla Flamengo fisicamente no segundo semestre de 2020 não está bem o time não está bem há bastante tempo então passou pelas mãos do Jorge Jesus passou pela mão do Domi e agora está nas mãos do Rogério Ceni vai ser muito difícil o Rogério Ceni reverter isso porque agora vem uma maratona de jogos muito decisivos para o Flamengo agora já tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil semana que vem já tem Libertadores depois tem Campeonato Brasileiro e o mês de novembro o Flamengo está muito apertado é um jogo praticamente a cada três dias tá destaque do São Paulo nos mata-matas principalmente na Copa do Brasil é o Brenner seis gols em três jogos e Luciano um gol em três jogos porém duas assistências então a dupla de ataque do São Paulo está muito bem na Copa do Brasil os caras estão jogando muito bem jogos contra o Fortaleza foram muito bem contra o Flamengo foram muito bem Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil então essa dupla de ataque está jogando muito e o São Paulo tem um histórico aqui que eu fui buscar também o São Paulo como mandante o São Paulo jogando em casa no Morumbi contra o Flamengo tem um retrospecto muito a favor para o time paulista em 55 jogos entre São Paulo e Flamengo aqui no estado de São Paulo o São Paulo conquistou 25 vitórias 19 empates e 11 derrotas a última derrota do São Paulo jogando como mandante contra o Flamengo foi em 2011 2x1 então você vê que faz aí nove anos que o Flamengo não ganha do São Paulo aqui no estado de São Paulo tá então é um detalhe muito importante para a gente conseguir para a gente poder analisar então como que tá os times como os times estão que eu tô trazendo aqui pra vocês de jogos de mata-mata como que tá o momento atual quem é dúvida quem é provável dessas equipes qual foi os melhores resultados em um mata-mata os principais jogadores o histórico do confronto entre essas duas equipes então em mata-mata jogo de volta principalmente a gente tem que analisar de uma outra forma então tô trazendo aqui mais detalhes pra vocês ficarem cientes e ficarem bem informados aqui eu não vou falar quem é favorito e quem não é mas tô trazendo aqui os detalhes pra vocês lá na frente desse vídeo eu vou detalhar melhor pra vocês quem eu vejo que é favorito a vencer quem é favorito a segurar SG e um nome ou outro pra você poder escalar no seu time dentro do Rio do Pitaco na Copa do Brasil combinado? então eu falei aqui muito de São Paulo e Flamengo no Morumbi agora eu vou falar de Ceará e Palmeiras então Ceará e Palmeiras só voltando aqui pra falar acabei esquecendo destaques do Flamengo é o Pedro dois gols em dois jogos porém ele é dúvida até coloquei entre parênteses e tem outro destaque na Copa do Brasil pelo lado do Flamengo que é o lateral Matheusinho duas assistências em dois jogos então os destaques do Flamengo pra ninguém falar depois que você não fala do Flamengo não sei o que já tá falando que São Paulo é favorito não sei o que então tá trazendo aqui pra vocês os destaques de acordo com os jogadores que são prováveis pra esse jogo só coloquei o Pedro ali entre interrogação porque ainda existe dúvida se ele vai mesmo pra jogo mesmo ele ali entrando em campo ou não pela seleção brasileira a tendência é que ele não jogue no jogo Brasil e Uruguai combinado? que é hoje terça-feira no início da noite por volta das oito e meia da noite não lembro de cabeça quando que vai ser o horário desse jogo Brasil e Uruguai lá no Uruguai agora vamos falar de agora vamos falar de Ceará e Palmeiras cara esse jogo aí tem muito aí muita coisa acho que pode acontecer nesse jogo vai ser acho que é um jogo de muitos gols na minha opinião não sei o que vocês acham aí o Ceará tá na dúvida aí quem joga na lateral direita se é Samuel Xavier ou Eduardo Vina a princípio já está recuperado de Covid já está iniciando o trabalho aí dentro de campo fortalecimento muscular entra na mesma linha que eu comentei do Tietê quando analisei São Paulo e Flamengo então o jogador ele ficou em quarentena ele fica em casa fica em repouso não faz nenhum trabalho físico então ele fica 10 dias aí sem fazer nada então ele saiu do espírito de quarentena está fazendo um reforço muscular para poder enfrentar o Palmeiras no jogo de volta na Copa do Brasil lembrando que o Palmeiras venceu por 3x0 aqui em São Paulo foi um jogo muito fácil para o Palmeiras em 5 minutos ele fez 3 gols ali mais ou menos por volta dos 34 35 minutos de jogo foi um jogo bem tranquilo o Palmeiras não sofreu tanto o Ceará sem o Vina sem alguns desfalques por terem jogado por outras equipes na Copa do Brasil sentiu muito inclusive foi o último jogo do Rafael Sobbs que era um jogador muito importante para o Ceará nessa temporada principalmente em jogos de mata-mata já pelo lado do Palmeiras cara o Palmeiras tem praticamente um time com Covid-19 cada momento cada hora que passa o Flamengo o Flamengo não desculpe perdão o Palmeiras foi perdendo praticamente um jogador então no final de semana perdeu ele tinha ali por volta de 5 desfalques hoje terça-feira já são confirmados 15 desfalques 15 jogadores que não podem atuar então a gente vai a princípio a gente vai saber a escalação do Palmeiras mesmo só na quarta-feira horas antes no mercado do Rio Pitaco fechar mas mesmo assim o Palmeiras vem com bons jogadores para a gente poder escalar mesmo assim o time alternativo do Palmeiras é muito forte o único problema que a gente vai ter é a questão do sistema defensivo são muitos jogadores que não jogaram juntos ainda nessa temporada seja em amistosos seja em campeonato estadual por várias competições muitos jogadores ali não atuaram juntos vou trazer aqui alguns números para vocês do Ceará em jogos de mata-mata em 2020 tá eu vou trazer o geral até para ficar mais fácil aqui para explicar para vocês o Ceará ele fez 16 jogos de mata-mata nessa temporada ele pegou na Copa do Brasil praticamente desde a primeira fase da Copa do Brasil então ele não entrou que nem o Palmeiras por exemplo na partida das oitavas ele pegou desde a primeira fase são nove jogos seis vitórias dois empates apenas uma derrota na Copa do Nordeste em jogos de mata-mata foram quatro jogos e quatro vitórias então venceu vitória da Bahia venceu o Bahia na final foram jogos bem sólidos o Vitória jogando muito bem principalmente com Vina Sobral e outros jogadores o Ceará foi bem demais já no campeonato estadual em mata-mata foram três jogos uma vitória e duas derrotas duas derrotas para o Fortaleza no clássico local então você vê que ali teve um determinado das competições o Ceará foi soberano e outras competições e não foi tanto assim no geral o Ceará fez dezesseis jogos em mata-mata são onze vitórias dois empates e três derrotas vinte e quatro gols marcados e treze gols sofridos em dezesseis jogos em mata-mata o Ceará ficou oito sem sofrer gols é praticamente cinquenta por cento dos jogos sem sofrer gols e teve aproveitamento de setenta e dois por cento dos jogos ele disputou em mata-mata é um número muito bom para o Ceará mas lembrando ele está desde a primeira fase da Copa do Brasil lá atrás em fevereiro já o Palmeiras em mata-mata o Palmeiras em mata-mata tem ótimos números ótimos números só um detalhezinho que acabou passando desapercebido aqui por mim que eu acabei de lembrar o Ceará dentro do Campeonato Brasileiro ele tem a quinta melhor defesa do Campeonato Brasileiro jogando como um mandante jogando fora de casa uma das piores jogando dentro de casa o Ceará tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro são apenas nove gols sofridos em dez jogos então são realidades bem diferentes se a gente viu o Ceará por exemplo jogando fora de casa levou de três o Palmeiras levou de quatro do Grêmio porém em casa a realidade é totalmente diferente já vou explicar para vocês mais detalhes sobre o Ceará mais para frente já o Palmeiras em mata-matas ele tem uma campanha muito boa ele não perdeu nenhum jogo em mata-mata nessa temporada porém ele jogou apenas o Campeonato Estadual Campeonato Paulista em quatro jogos foram duas vitórias dois empates quatro gols marcados e apenas um gol sofrido o Palmeiras conquistou três SG's dentro do Campeonato Paulista aliás algumas partidas do Campeonato Paulista não foram tão fáceis principalmente contra a Ponte Preta o Palmeiras sofreu um pouco contra o Santander também na Copa do Brasil o Palmeiras fez apenas três jogos como eu comentei ele entrou nas oitavas de final em três jogos são três vitórias sete gols prós e apenas um gol sofrido um gol sofrido no jogo de ida contra o Red Bull Bragantino e dois SG's já no geral a gente analisando o geral o Palmeiras em sete jogos de mata-mata são cinco vitórias e dois empates e nenhuma derrota onze gols marcados e apenas dois gols sofridos apenas dois gols sofridos em sete jogos e cinco SG's uma média de 1.6 gols por jogo e 0,3 gols sofridos por jogo então o Palmeiras praticamente leva um gol a cada três jogos os principais destaques desse confronto é o Vina o Vina a princípio ele deve jogar mesmo até onde eu conferi agora há pouco aí por volta das dez e pouquinho da manhã o Vina é o artilheiro e o principal jogador do Ceará dentro da Copa do Brasil em seis jogos são três gols e três assistências outro jogador bastante importante impactante do Ceará dentro da Copa do Brasil é o Leandro Carvalho dois gols em oito jogos outros jogadores como o Rafael Sobbs o Bergson já não fazem mais parte do elenco então eu nem coloquei os números deles aqui porém eram ótimos números pelo lado do Palmeiras Rafael Veiga dois gols em três jogos e Luiz Adriano um gol em dois jogos então são os principais jogadores do Palmeiras dentro da Copa do Brasil tá e uma prévia de qual deve ser o time do Palmeiras para enfrentar o Ceará lá na Arena Castelão é o Everton Marcos Rocha Emerson Santos Renan ou Gustavo Gomes depende de como Gustavo Gomes vai retornar da seleção paraguaia na lateral esquerda Lucas Esteves um garoto da base bom jogador no meio de campo Patrick de Paula tá ganhando cada vez mais espaço já que Danilo tá com Covid e o Felipe Melo tá com lesão Zé Rafael Rafael Veiga Rafael Veiga que vive uma fase espetacular não preciso nem entrar muito em detalhe Lucas Lima o William e Luiz Adriano no ataque aí eu puxei aqui um histórico de jogos entre Ceará e Palmeiras lá no Nordeste lá no Ceará as duas equipes se enfrentaram 12 vezes tá o Ceará conquistou apenas duas vitórias seis empates se perdeu quatro vezes para o Palmeiras então vocês veem reparem que o Palmeiras tem uma grande vantagem sobre o Ceará jogando fora de casa o Ceará marcou 12 gols e o Palmeiras 19 e a última vitória do Ceará jogando contra o Palmeiras quer dizer desculpa as únicas duas vitórias do Ceará contra o Palmeiras jogando em casa foram em 2019 e 2011 ambos pelo Campeonato Brasileiro pelo placar de 2 a 0 nos últimos cinco jogos com o Vina em campo desculpa os últimos cinco jogos do Ceará com o Vina em campo o Ceará marcou oito gols já sem o Vina o Ceará praticamente não fez nenhum gol desculpa dois gols contra o Grêmio então você vê que é um jogador muito impactante são 15 gols e 12 assistências na temporada de 2020 o Vina que tem participação direta em aproximadamente 36% dos gols do Ceará nessa temporada e aí aqui eu não vou entrar muito em detalhe quem é favorito ou não vou explicar mais lá na frente que nem eu comentei no jogo São Paulo e Flamengo mas reparem que o Palmeiras vem com muitos desfalques vai a campo deve ir a campo com o Everton ou então com o terceiro goleiro vai vir com alguns desfalques e aí muitos reservas então Lucas Esteves que recuperou de lesão volta para a lateral esquerda a dupla de zaga deve ser Emerson, Santos e Renan ainda não se sabe ao certo porém do meio para frente reparem que o Palmeiras não muda muito Patrick de Paula Rafael, Rafael Veiga Lucas Lima William e Luiz Adriano você não dá nem para você falar seu time titular ou reserva porque são jogadores de alto nível são ótimos jogadores detalhe para esse jogo aqui que a gente vai comentar daqui a pouquinho outros detalhes aqui sobre isso cadê aqui Fernando Pras queria comentar com vocês aqui em nove jogos pela Copa do Brasil ele tem quatro SGs tem aquele detalhe que eu comentei com vocês então o Ceará está participando da Copa do Brasil desde a primeira fase então pegou alguns adversários ali de segunda terceira divisão do Campeonato Brasileiro porém o Pras para quem joga Campeonato Brasileiro seja no Cartola ou no Rei do Pitaco sabem que ele tem uma ótima média de pontos atuando como mandante ele é um goleiro que consegue pontuar muito bem dentro de casa do que fora de casa então aqui um detalhezinho que eu trouxe aqui para vocês referente também à defesa sistema defensivo do Ceará vamos falar então agora de Grêmio e Cuiabá o Grêmio que venceu fora de casa por 2x1 o Cuiabá tentou utilizar a tática que ele utiliza na Série B quando joga dentro de casa que é no primeiro tempo fazer um jogo ali mas o Cuiabá fazendo o jogo ali um pouquinho mais segurado um pouquinho mais tranquilo e no segundo tempo ele aproveita muito o fator de mando de campo no Mato Grosso uma região muito quente muito abafada uma humildade muito alta e ele aproveita isso porque o time adversário ele cansa e aí o Cuiabá ele imprime um ritmo de jogo muito alto porém contra o Grêmio não deu muito certo essa tática tudo bem que o Cuiabá meteu bola na trabe teve chances de marcar gols no segundo tempo porém o Grêmio é uma equipe que vem numa crescente muito grande o Grêmio se não me engano está a mais de oito jogos invicto dentro do campeonato brasileiro então o Grêmio está melhorando nos últimos jogos Renato Gaúcho estava sendo muito criticado porém o Grêmio melhorou muito lá do Cuiabá a principal dúvida é o zagueiro Ednei se ele vai jogar ou não para quem está jogando a Copa do Brasil dentro do Rio de Pitaco desde a fase anterior a gente comentou o zagueiro Ednei ele é um bom jogador junto com o Anderson Conceição dois zagueiros muito bons que tem um número bom de desarme de interceptação e finalização também jogadas de bola aérea na zaga adversária são ótimos zagueiros já pelo lado do Grêmio a gente não sabe se Kahneman e Orelluela devem ir para jogo eu acredito que não eu acredito que não mas tem essa dúvida porque estava na seleção etc e tal o Grêmio em jogos de mata-mata ele tem bons números em nove jogos de mata-mata em 2020 são sete vitórias e duas derrotas 14 gols marcados e apenas sete gols sofridos em nove jogos em mata-mata o Grêmio tem cinco SGs e um aproveitamento de 77% de pontos desculpa de jogo de aproveitamento em mata-mata e aí o Grêmio tem ótimos números principalmente jogando dentro de casa a única derrota que o Grêmio tem em mata-mata é pelo Campeonato Estadual pelo Gauchão as únicas duas derrotas em mata-mata do Grêmio foram pelo Campeonato Estadual já o Cuiabá tem alguns dados interessantes aqui dele mas não dá pra gente aprofundar muito pra entender como que é o comportamento do Cuiabá em jogos de mata-mata o jogo que ele jogou contra o Botafogo pela Copa do Brasil na fase anterior foi o primeiro jogo de mata-mata que o Cuiabá fez nessa temporada na Copa do Brasil nos primeiros jogos de mata-mata porque o Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul ele foi paralisado por conta da pandemia e ainda não tem uma previsão de volta o Cuiabá que vai enfrentar o Loverdense uma equipe também bastante conhecida uma das grandes equipes do estado do Mato Grosso então o Cuiabá iria fazer ali se não me engano a semifinal ou final contra o Loverdense os jogos foram adiados o Cuiabá então ele fez três jogos em mata-mata pela Copa do Brasil então foi um empate e uma vitória contra o Botafogo e a única derrota que tem em mata-mata é para o Grêmio lembrando o Cuiabá ele tem mais de dez desfalques de jogadores que não podem atuar pela equipe por conta que já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes então você vê que o Cuiabá dentro do Campeonato Brasileiro com esses jogadores faz uma campanha espetacular uma das melhores equipes da Série B porém quando a gente vai olhar para a Copa do Brasil ela sente muito principalmente nos jogos decisivos mesmo ela sente muita falta desses jogadores então o jogo de volta contra o Botafogo sentiu o Botafogo foi melhor com o Cuiabá criou muitas chances de gol não conseguiu converter em gols e contra o Grêmio também ficou evidente a falta de um jogador ou outro para a equipe do Cuiabá o Cuiabá ele tem 33% de aproveitamento em mata-mata porém são apenas três jogos para a gente poder avaliar e tem um detalhe que eu trouxe aqui para vocês aqui Cuiabá e Grêmio nunca se enfrentaram foi a primeira vez a segunda vez que essas equipes vão se enfrentar em qualquer competição nacional porém eu trouxe uma estatística aqui para vocês primeira participação do Cuiabá na Copa do Brasil foi em 2004 em 11 participações do Cuiabá em Copa do Brasil fora de casa o Cuiabá ele conquistou apenas quatro vitórias três empates e tem nove derrotas lembrando que essas quatro vitórias que tem aí são contra equipes desde 2004 eu puxei esses dados são equipes de série B de série C de série D então você vê que fora de casa o retrospecto do Cuiabá não é tão favorável assim marcou 12 gols em 16 jogos porém sofreu 28 gols fora de casa e outro detalhe também importante que eu trago aqui para vocês e o Cuiabá fora de casa pela série B 23 derrotas seguidas e ele tem apenas três vitórias jogando fora de casa pela série B uma vitória contra o América Mineiro contra o Havaí e contra o CSA vamos então falar dos principais jogadores de Grêmio e Cuiabá jogadores ali que a gente pode olhar com outros olhos para essa partida de volta lembrando que o Cuiabá para ele se classificar ele precisa vencer por dois gols de diferença se ele não quer pensar em pênalti se ele quiser pensar em pênalti apenas uma vitória de 1 a 0 contra o Grêmio já garante a disputa de pênaltis não tem mais aquele critério de gol fora de casa mas para o Cuiabá que ele passar para a próxima fase da Copa do Brasil sem depender de pênaltis precisa vencer o Grêmio por dois gols de diferença aí eu trago aqui alguns destaques para vocês aqui de Grêmio e Cuiabá para essa fase para esse jogo aqui da Copa do Brasil eu vou trazer alguns outros destaques aqui porque tem muitos jogadores com uma estatística com apenas um scout então aqui alguns destaques eu trago para vocês a gente tem o Churrim ele tem um gol e uma assistência em cinco jogos pelo Grêmio eu estou juntando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e o Jean-Pierre que voltou muito bem então nos últimos quatro jogos que ele atuou são dois gols e uma assistência ele está aos poucos voltando a jogar tendo mais minutos para poder atuar em campo e ele está mostrando que ele está recuperando a boa forma aos poucos pelo time do Grêmio já o Cuiabá os principais destaques são o Rainer lateral que a gente já comentou aqui desde a fase anterior da Copa do Brasil uma assistência em três jogos é um lateral bastante ofensivo que pontua muito bem com desarme com interceptação chega na linha de fundo finaliza para gol e o Elvis o Elvis ele não está atuando tão bem aqui na Copa do Brasil mas é um dos principais jogadores do Cuiabá na Série B ele é líder em assistência na Série B seis assistências em 21 jogos é um dos principais jogadores do Cuiabá e também da Série B jogadores que criam oportunidades de gol então é um jogador bastante importante se você quiser por exemplo colocar ele no seu time uma aposta eu não vejo porque não é um jogador bastante interessante que eu acredito que em breve vai estar em alguma equipe da Série A para o próximo Campeonato Brasileiro se as equipes que vem da Série B para a Série A ou então uma equipe da metade da tabela para baixo ele pode estar aparecendo ali porque é um jogador de muita qualidade aqui o Cuiabá precisa ir atrás do resultado então eu vejo que ele vai se expor e o Grêmio no contra-ataque está jogando muito bem e está explorando muito bem o contra-ataque tem o Ferreira tem o PP jogadores que estão jogando muito bem e agora tem o Jean-Pierre um toque a mais de qualidade nessa equipe vamos falar então de América Mineiro e Internacional a gente comentou muito do América Mineiro na última rodada a gente cravou que o time ia segurar esse G inclusive a gente cravou equipes que iam segurar esse G são apenas 3 nos jogos de ida a gente falou que era Palmeiras que cravou esse G a gente falou que era o Grêmio que acabou perdendo esse G e a gente também cravou o América Mineiro que ia segurar esse G e o América Mineiro para quem assistiu o vídeo apostou até mandou uma mensagem para a gente então a galera ganhou uma grana graças a defesa do América Mineiro e aí é um trabalho que a gente fez análise estudar ver contra quem que vai jogar etc e tal como que está o adversário então muitas coisas são analisadas muitos scouts são cruzados e a gente conseguiu acertar muito legal e bom saber que muita gente ouviu a nossa dica foi aí na onda e ainda bem graças a Deus que deu certo conseguiu ganhar uma graninha isso é muito legal deixa a gente muito feliz América Mineiro e Inter nossa velho lá no Independência a única dúvida a princípio do América Mineiro para essa partida é quem vai jogar no meio se é Alê que está recuperado de lesão ou Giovani que foi titular na partida de ida pelo time do América Mineiro já o Internacional gente nossa o Internacional entrou numa fase queda livre o time já desde quando estava o Kudê nos dois últimos jogos o time não estava jogando tão bem e depois que ele saiu então nossa o time está de mal pior perdeu no final de semana para o Santos 2x0 fora de casa o time jogou muito mal bem longe daquele Inter que a gente estava acostumado de ver com o Eduardo Kudê e aí os principais esfoques do Inter para esse jogo é o Edenilson Abel Abel Hernandes por conta de lesão Patrick e Nonato porque contraíram Covid e o Thiago Galhardo que está na seleção a gente não sabe ainda não consegue gravar se ele vai mesmo atuar ou não até porque a gente não sabe se ele vai entrar em campo ou não hoje contra a seleção do Uruguai então a gente vai precisar esperar também para saber se vale a pena apostar no Thiago Galhardo ou não mas a princípio ele está na seleção brasileira já o América Mineiro vou trazer aqui algumas estatísticas aqui para vocês referente ao Coelho jogando em jogos de mata-mata na temporada de 2020 o América Mineiro fez 11 jogos em mata-mata tem 5 vitórias 4 empates e 2 derrotas 13 gols marcados e 10 gols sofridos porém dos 11 jogos que o América Mineiro fez em competições de mata-mata nessa temporada ele conquistou 5 SGs quase que metade dos jogos que o América Mineiro fez nessa temporada em jogos de mata-mata ele conquistou e segurou o SG então a média de 1.2 gols marcados por jogo e 0,9 gols sofridos por jogo retraspecto retraspecto bastante interessante temendo que as duas únicas derrotas do América Mineiro em mata-mata nessa temporada foram pelo campeonato estadual contra o Atlético Mineiro aliás um desses jogos foi bastante polêmico que se não me engano o Júnior Alonso fez uma falta o jogador estava em direção ao gol e ele deveria ter levado o cartão vermelho não levou teve gol o gol legal que foi anulado pela América Mineiro foi uma bagunça toda esse jogo para quem se lembra para quem se recorda e essas foram as únicas derrotas do América Mineiro em mata-mata na temporada em nove jogos na Copa do Brasil com o América Mineiro fez essa temporada são cinco vitórias em quatro empates e nenhuma derrota então vocês veem que exclusivamente nessa Copa do Brasil o América Mineiro está muito bem o América Mineiro assim como o Ceará está disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase e aí eu trouxe outras informações aqui sobre o América Mineiro o histórico dessa equipe jogando na Copa do Brasil a primeira participação da América Mineiro foi em 93 ele tem 22 participações em Copa do Brasil em 30 jogos jogando como mandante na Copa do Brasil o América Mineiro ele tem 12 vitórias 10 empates e apenas duas derrotas isso mesmo em 30 jogos jogando como mandante na Copa do Brasil o América Mineiro tem apenas duas derrotas marcou 35 gols e sofreu 28 gols então você vê que o América Mineiro tem números muito positivos jogando como mandante e nesses 30 jogos jogando como mandante na Copa do Brasil desde 93 são 10 SG's um terço dos jogos que o América Mineiro jogou na Independência ele conseguiu ali não levar gols e aí a campanha do América Mineiro na Série B jogando como mandante são duas derrotas em 10 jogos derrotas para o Cuiabá e para o Figueirense e dentro de casa para a gente continuar falando sobre essa campanha da América Mineiro para reforçar o time mineiro ele vem de 5 jogos sem derrotas jogando como mandante são 3 vitórias 2 empates em 5 jogos são apenas 3 gols sofridos e o time está quase 2 meses sem perder jogando como mandante então vocês veem que o América Mineiro historicamente na Copa do Brasil e atualmente na Série B dentro de casa ele é muito forte leva poucos gols fica muitos jogos sem levar gols então é uma equipe bem consistente quando joga dentro de casa historicamente e no atual momento então o América Mineiro tem grandes chances de segurar esse jogo novamente no jogo contra um internacional já o internacional ele nessa temporada de 2020 ele fez 5 jogos em mata-mata tem 3 vitórias e 2 derrotas 8 gols marcados e 4 gols sofridos e segurou o SG apenas em um jogo apenas um jogo o internacional segurou o SG em 5 jogos de mata-mata que foi no campeonato estadual no 4x0 contra o esportivo então você vê que o internacional na Copa do Brasil nos dois jogos que fez contra o Atlético-Aniense levou gols até mesmo quando o jogo estava tranquilo muito favorável para o Inter ele acabou levando gols e é um problema que o Inter tem muito aí nessa temporada nos últimos jogos principalmente é uma equipe que está há muitos jogos levando gols não consegue mais segurar não consegue passar em branco vamos dizer assim a defesa do Inter nos últimos jogos e não é só por conta do Abel Braga não desde os tempos de Cudê o sistema defensivo do Inter tem sofrido e muito principais jogadores aqui de América Mineiro e Inter Rodolfo atacante do América Mineiro seis gols em nove jogos desses seis gols dois foram de pênalti também da o artilheiro do América Mineiro na Copa do Brasil e pelo lado do Internacional quatro jogadores aí tem um gol marcado Leandro Fernandes de Aguallardo Moisés e Rodinei então são jogadores aí que tem um gol marcado não tem um ou outro que se destaca aí quem se destaca mais é o Leandro Fernandes porque tem uma assistência e gol mas aí você vê por exemplo que os dois laterais já tem gols marcados na Copa do Brasil mas não dá pra cravar nessa rodada se dá pra apostar em laterais do Inter ou não a gente vai falar mais sua frente outro destaque que quero trazer aqui pra vocês é que a América e Inter América Mineiro e Internacional jogando em Minas já jogaram dez vezes o América Mineiro venceu três jogos perdeu três jogos e empataram quatro vezes o América Mineiro marcou doze gols e o Inter e o Inter marcou dez e a última vitória do Inter contra o América Mineiro foi em 2011 4x2 pelo Campeonato Brasileiro então vocês veem o América Mineiro contra o Inter jogando em Minas em dez jogos existe um equilíbrio três vitórias pra cada lado e quatro empates então é um jogo que deve ser bastante equilibrado porém eu vejo um leve favoritismo pro time do América Mineiro pra esse duelo tá lembrando que aí o Thiago Galhardo caso ele jogue é um destaque da equipe um gol em dois jogos e o Internacional aí tem um SG nos últimos cinco jogos então o Internacional não dá pra cravar tanto assim o sistema defensivo da equipe beleza e aí outros destaques da equipe da América Mineiro também tem o Diego Ferreira lateral que a gente também já comentou aqui em outras lives duas assistências em seis jogos na Copa do Brasil é um lateral bastante interessante que vale a pena ficar de olho também pra essa rodada da Copa do Brasil dentro do Rei do Pitaco vamos falar então aqui das equipes que são favoritas a SG nessa rodada se você quiser ser um pouquinho mais ousado eu apostaria no São Paulo eu acho que vale a pena apostar no São Paulo sei que é uma loucura o São Paulo que nem tá detalhado aqui pra vocês na tela tem zero SG é zero SG nos últimos seis jogos porém vai enfrentar um Flamengo muito debilitado Flamengo sem Gabigol a princípio sem Pedro Arrascaeta ainda não tem condições de 90 minutos Everton Ribeiro não sabemos ainda se vai pra jogo ou não porque tem jogo pela seleção brasileira muita gente torcendo pra que ele não entre em campo pra ele poder jogar contra o São Paulo na quarta-feira amanhã então tem pontos positivos e pontos negativos então você vê aqui o Volpe tem média de 3,6 defesas por jogo e o São Paulo sofre um gol a cada 0,5 finalizações então a cada duas finalizações o São Paulo leva um gol duas finalizações no alvo tá no alvo faltou colocar aqui no slide então a cada duas finalizações no alvo o São Paulo leva um gol é uma estatística mas eu vejo que o São Paulo tem chance de segurar SG mas eu digo uma aposta muito alta muito alta fiquem atentos a isso aposta muito alta e eu tô apostando muito nisso por conta que o adversário vem com muitos desfalques muitos desfalques pra esse jogo de volta na Copa do Brasil vai vir muito desesperado e a gente já falei pra vocês aqui no outro vídeo o Fernando Diniz contra o São Paulo ele sabe armar muito bem as suas equipes e o Flamengo ele não consegue jogar bem contra a equipe do Fernando Diniz tem derrotas? tem mas nunca foram fáceis o Fernando Diniz não entrega derrota fácil para o Flamengo e outro detalhe o Fernando Diniz está a 5 jogos sem perder pro Flamengo vamos falar aqui do Grêmio o Grêmio também acho que é outra equipe favorita a segurar o SG nesse jogo contra o Cuiabá o jogo de volta então o Grêmio ele vem de 10 jogos invicto em todas as competições o Cuiabá ele acertou 10 finalizações no alvo nos últimos 3 jogos ao total 10 finalizações no alvo em 3 jogos jogando fora em todas as competições então o Cuiabá ele tem um pouquinho de dificuldade de acertar a bola no alvo principalmente por conta dos seus desfalques e o Grêmio sofre um gol a cada 0,15 finalizações então o Grêmio o sistema defensivo está funcionando bem e tem 3 SG nos últimos 5 jogos aí o Grêmio eu vejo como favorito a segurar SG nessa rodada vai jogar em casa entre aspas está garantido vai vir com um time muito forte com o Jean-Pierre com o Pepe com o Ferreira com o Churrim com o Diego Souza a tendência é que não venha com um time misto tá então o Grêmio vem numa crescente em todas as competições eu vejo que tem chance de segurar SG nessa rodada e novamente eu vou falar aqui da América Mineiro tem gente que desacreditou que riu tudo bem tem todo o direito de não concordar mas eu vejo que a América Mineiro novamente tem chance de segurar SG no jogo de volta contra o Internacional são dois SG nos últimos cinco jogos cinco gols sofridos nos últimos dez jogos em casa onze finalizações no alvo cedidas em cinco jogos então quase que duas os adversários estão acertando em média duas bolas no gol no alvo o goleiro está fazendo duas defesas por jogo e está sete jogos sem perder em casa então eu vejo que o América Mineiro tem chance de segurar o SG jogando em casa para quem viu no jogo de ida quem pôde acompanhar pelo menos os melhores momentos viu como o América Mineiro se fechou e muito bem contra o Internacional fora de casa e é um time muito bem organizado bem uma estratégia bem definida explorando o contra-ataque principalmente as falhas do Inter e ficou bem claro e aí eu não vejo na minha opinião não vejo o Inter com chances de reverter o placar por ter jogadores tão importantes fora desse jogo e por enfrentar um adversário que praticamente não tem nenhum desfalque assim grande um desfalque bem considerável então eu vejo o América Mineiro com grandes chances de sim segurar o SG dentro de casa nos jogos de volta na Copa do Brasil ataques favoritos aí eu estou apostando muito na questão de contra-ataque e aí eu vou explicar o porquê o Grêmio 12 gols pros marcados nos últimos 5 jogos então o Grêmio vem de 10 jogos aí invicto em todas as competições e marcou 12 gols nos últimos 5 jogos até a produção ofensiva do Grêmio está melhorando nos últimos jogos não apenas vitórias de 1 a 0 o Grêmio tem vitórias aí bem tranquilas vitórias até com placares ali bem consideráveis bem confortáveis nesses últimos jogos então o Grêmio está numa crescente Jean-Pierre retornou ele não jogou 90 minutos nos últimos 5 jogos nos últimos 4 jogos que ele atuou ele está jogando de pouquinho em pouquinho porque ele ainda está se recuperando a forma física porém está sendo decisivo nos últimos jogos do Grêmio então tem esse fator e o Renato Gaúcho já confirmou que ele será titular contra o Cuiabá é a notícia que saiu nessa terça no período da manhã e o Cuiabá 8 gols sofridos nos últimos 5 jogos fora de casa como eu comentei com vocês na análise de jogos o Cuiabá fora de casa não tem jogado tão bem principalmente nos últimos jogos aí a equipe tem sentido muito por mais que tenha jogado com equipe reserva pelo Campeonato Brasileiro da Série B para poupar seus jogadores para a Copa do Brasil mesmo assim fora de casa com o time titular com o time misto com o time alternativo o Cuiabá não está tão bem jogando fora de casa o sistema defensivo não tem funcionado tão bem ao contrário dos jogos como mandante o São Paulo eu vejo como favorito a marcar gols tem até um retrospecto que eu trago aqui para vocês contra equipes do G6 os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro São Paulo tem 2 vitórias 3 empates e 1 gol sofrido uma média de 2,5 gols marcados em mata-mata em todos os mata-matas nessa temporada São Paulo tem um ataque muito positivo muito positivo então vem marcando muitos gols aproveitando também a ótima fase do Brenner do Luciano Gabriel Sara jogadores que tem sido bastante decisivos para o São Paulo em todos os mata-matas nessa competição e tem um detalhe aqui que eu trago eu trago números do Campeonato Brasileiro da Série A para esse confronto também o Flamengo tem a terceira pior defesa como visitante no Campeonato Brasileiro então você pega um time que tem marcado muitos gols em mata-mata uma média altíssima de mais de 2 gols por jogo em mata-mata contra uma equipe que está levando muitos gols a gente está vendo não precisa nem entrar em detalhe do porquê que o Flamengo está levando muitos gols e aí não tem tempo hábil para você poder treinar preparar e treinar sua equipe para não levar tantos gols então eu vejo que o ataque do São Paulo é muito favorito para essa rodada e uma aposta que eu coloco aqui é o Ceará acho que o Ceará vai marcar gols contra o Palmeiras aí no jogo de volta na Copa do Brasil tem o retorno do Vina o Vina que tem participação direta em 36% dos gols do Ceará marcados nessa temporada então é um número muito alto se não me engano o Ceará tem 76 gols marcados em 2020 desses 76 o Vina tem participação direta com gols e ou assistências em 27 gols então cara mais de um terço dos gols do Ceará a bola passa pelos pés do Vina o jogo do Gida foi 3x0 difícil demais para você poder reverter esse placar 3x0 então o Ceará para poder se classificar ele precisa vencer por 4 gols de diferença é uma tarefa muito difícil mas eu não vejo impossível o Ceará não marcar gols nesse jogo lembrando que o Palmeiras nos últimos 7 jogos se não me engano levou apenas um gol um gol sofrido nos últimos jogos porém o Palmeiras vem muito desfalcado não só na dupla de zaga mas também a tendência vem desfalcada no gol ainda não sabemos se o Everton vai para jogo ou não teve um jogo na Copa do Brasil não desculpa do Campeonato Brasileiro que o Vanderlei do Schemburgo colocou o Everton e tinha jogado no dia anterior pela seleção ele foi para jogo ainda não sabemos se o Abel vai fazer a mesma coisa tem o Gustavo Gomes também porém eu acho que o Ceará dentro de casa o Ceará tem um retrospecto muito bom de gols marcados diferentes de fora de casa então o ataque do Ceará é muito positivo atuando como um andante o outro destaque coloco aqui na tela para vocês o Palmeiras vem a princípio com 15 desfalques para esse duelo contra o Ceará fora de casa eu digo a princípio porque desde quando esse vídeo está gravado aqui hoje de manhã terça-feira até o fechamento do mercado na quarta-feira no Rei do Pitaco vai muita coisa pode acontecer ainda tá aqui alguns destaques aqui fora da caixa alguns não são tão fora da caixa mas eu vejo que podem ser bons nomes nessa rodada para diferenciar um time ou outro ou então até mais opções mais seguras depende da liga que você participar e participar numa liga de vintão de cinquentinha uma liga dobronada uma liga de consagrados seja lá qual liga que for tem alguns bons nomes aqui eu vejo que todos eles se encaixam para todas essas ligas tá eu vou começar primeiro falando para o atacante Rodolfo ele que na Copa do Brasil tem sido muito decisivo para o América Mineiro então seis gols em nove jogos desses seis gols dois foram de pênalti mas é um jogador que tem sido muito decisivo para o América Mineiro em todas as fases da Copa do Brasil então um jogador bastante interessante para a gente poder ficar de olho o América Mineiro imagino que vai jogar na base do contra-ataque contra o Internacional e na base do contra-ataque e também jogadas de bola parada é um jogador que se destaca o Rodolfo atacante do América Mineiro Jean-Pierre vem em uma fase muito boa nos últimos três jogos um gol marcado pela equipe do Internacional jogador que está em uma crescente muito boa também tem assistência para gol aí é mais olhando para o lado dos números do Campeonato Brasileiro jogador muito interessante que está retornando a sua boa forma física o Renato Gauchão aos poucos está dando minuto para ele está dando tempo de jogo para ele vem em uma crescente o Cuiabá vem do jogo que ele precisa reverter um placar deve se expor deve abrir espaço e aí no contra-ataque se o Grêmio for explorar mesmo o contra-ataque se tiver bola parada próximo da área uma falta é o Jean-Pierre que cobra se tiver pênalti o Jean-Pierre é ali um dos principais cobradores de pênalti acho que ele vai ser o cobrador de pênalti do Grêmio na partida assim como foi no jogo de ida Ceará eu vejo que o Ceará deve marcar gols contra o Palmeiras e aí o Vina não tem como a gente não colocar como principal destaque do Ceará para esse duelo eu poderia falar com o Rafael Sobbs porque em jogos decisivos da Copa do Brasil jogando em casa Rafael Sobbs foi muito importante para o Ceará porém ele foi para o Cruzeiro e aí na ausência do Rafael Sobbs que poderia ser um baita do nome fora da caixa não tem como colocar o Vina não falar do Vina em oito jogos três gols e cinco assistentes praticamente uma participação em gol na equipe do Ceará na Copa do Brasil então jogador que não pode ficar de fora assim como o Gabriel Sara aqui está como atacante na verdade ele é meia do São Paulo eu vejo que ele deve sim fazer novamente uma boa partida nesse jogo contra o Flamengo a estatística está errada aqui eu peço desculpas para vocês mas o Gabriel Sara é um jogador que vem melhorando o jogo após jogo ele tem sido bastante regular tem sido decisivo para quem lembra o jogo contra o Flamengo ele fez ótimos lances criou ótimas oportunidades de gol além daquela assistência para o gol do Luciano então é um meia que pode ser pode se destacar nesse jogo contra o Flamengo lembrando que o Flamengo tem que fazer o resultado fora de casa tem que vencer por dois gols diferentes para poder querer classificar sem depender dos pênaltis então o Gabriel Sara meia não é atacante como está aqui não tem seis gols marcados em seis jogos essa aqui é uma estatística do Brenner peço desculpas se está errado mas o Gabriel Sara é uma boa opção fora da caixa para você diferenciar o seu time muita gente vai de Fina Fernando Sobral vai com o Rafael Veiga que também são ótimas opções para investir o Galhardo também é uma boa opção mas se você quiser diferenciar um pouquinho o seu time acho que vale a pena colocar esses jogadores aqui em um dos seus times nessa rodada do Rei do Pitaco beleza? e aí para fechar aqui um dos nossos times ele ficou na posição 12 na Liga Consagrados a gente ficou batendo ali primeiro e segundo era para a gente ter ganhado mais de 400 reais com um dos times que a gente apostou no Rei do Pitaco nos jogos de ida na Copa do Brasil infelizmente por conta daquele golzinho o segundo gol do Grêmio ali marcado a gente caiu de posição mas isso assim é uma ótima posição a gente montou um time aqui na live fez mudanças nas equipes a gente sempre fala a prévia a escalação final dos nossos times para a Copa do Brasil no Rei do Pitaco a gente possa sempre faltando ali uma hora menos de uma hora 30 minutos ali antes do Mercado do Rei do Pitaco fechar a gente faz aqueles últimos ajustes porque o Mercado do Rei do Pitaco fecha 10 minutos antes e a gente ficou na posição 12 por pouco a gente não ganhou 400 reais a gente ganhou 22 reais é bom como diria nosso grande amigo Eduardo Cruz de grão em grão a gente vai ali ganhando não precisa ser tudo de uma vez vai ganhando aos pouquinhos ou no final do ano você olha o tanto que você ganhou no Rei do Pitaco e aí você vê aí você considera se foi bom ou não vai ficar na posição 12 de mais de 2.400 times é uma ótima posição já o nosso outro time ali não foi tão bem ficou na metade da tabela porém por pouco também a gente não ganha ganha uma graninha com ele a gente mesclo ali uma defesa com outras equipes ali não deu muito certo mas beleza a vida que segue em um dos dois times a gente foi muito bem a gente investiu 2 reais ganhamos 22 reais ficamos na posição 12 de mais de 2.400 times tá aqui o número trazendo pra vocês não é prévia dos times aqui na verdade é a estatística como foi o desempenho das nossas equipes na última rodada e aqui a gente montou duas prévias de time A e time B como a gente sempre faz aqui então no time A a gente fez algumas apostas ali então times como a defesa da América Mineira com a do Grêmio duas equipes tem chance de segurar SG nesses jogos de volta na Copa do Brasil aí a gente reforçou muito o meio campo com o Vinícius e o Fernando Sobral o Vinícius ali mais pelo retrospecto dele os números que ele tem pelo Ceará em toda a temporada o Sobral com um jogador que tem sempre pontuado muito bem principalmente jogando em casa no Retriptaco e no Cartola FC o Jean-Pierre para ação diferencial ali principalmente jogadas de bola parada no ataque Brenner e PP jogadores que tem se envolvido em muitas jogadas de gol seja com falta sofrida seja com assistência com gol com finalização e o Rodolfo uma apostinha do América Mineira ali no ataque também apostando em jogadas de contra-ataque jogadas de bola parada ao atacante do América Mineira na Copa do Brasil um jogador que tem sido muito decisivo para a equipe dentro da competição e no time B como eu comentei com vocês aqui é um risco a gente vai apostar até o momento a gente vai correr esse risco a gente está querendo correr esse risco mesmo um risco alto fechando toda a defesa fechando a defesa do São Paulo então a gente não está poupando ninguém ali colocando um lateral de outra equipe a gente está fechando uma defesa do São Paulo apostando que o São Paulo deva conseguir conquistar o seu primeiro SG nos últimos acho que oito ou dez jogos o São Paulo não conquistam o SG então a gente vai apostar no São Paulo para a SG nessa rodada vai ser um grande diferencial se isso der certo assim como foi com o América Mineira na última rodada o meio campo a gente deu uma diversificada Jean-Pierre Vinicius a gente colocou Rafael Veiga pela boa fase dele então ele pode ser decisivo em jogadas de ataque do Palmeiras assim como o Luiz Adriano que deve retornar tem essa que retorne nesse jogo de volta contra o Ceará na Copa do Brasil na ataque Brenner e Pepe na reserva a gente colocou o Gabriel Sara assim como a gente recomendou no slide anterior aqui para vocês beleza? se esse vídeo te ajudou de alguma forma gente deixe seu like deixe seu comentário aqui embaixo vai ser muito importante para a gente entender se a gente está ajudando vocês ou não de alguma forma com uma análise com uma informação com uma estatística para ajudar vocês a pontuarem bem me estarem ganhando uma graninha no Rei do Pitaco se você não é inscrito inscreva-se no nosso canal ative o sininho aqui porque a qualquer momento a gente vai estar subindo vídeos de Campeonato Brasileiro voltado para Rei do Pitaco para a Cartola FC ou então de outras ligas mais voltadas para a Rei do Pitaco beleza? agradeço a todos que assistiram esse vídeo aqui outro detalhe a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar aqui na timeline que aparece aqui embaixo do vídeo onde você pode arrastar onde você quer assistir o vídeo uma parte ou outra eu vou dividir ela então cada sessão então cada jogo que eu comentei vai ficar uns quadradinhos separados para vocês só clicarem ali se você quiser ver apenas uma análise de um jogo ou então encontrar de uma forma mais fácil uma análise de uma determinada partida só você clicar ali que você vai poder assistir toda a análise nas partidas aqui dentro do Youtube beleza? mais uma inovação aqui uma novidade aqui para ajudar vocês aí para vocês pontuarem bem ficarem bem informados para esses jogos de volta na Copa do Brasil dentro do Rei do Pitaco beleza? eu recomendo sempre vocês assistirem as análises do início ao fim porque se acontecer um sei lá vamos supor que São Paulo todos os jogadores de defesa pegam Covid para você ficar no desespero puta quem que eu aposto sei lá uma defesa aqui já nesse vídeo aqui se você assistir do início ao fim vai ficar muito mais fácil se você está pulando os bloquinhos para poder assistir aí você não vai ver qual que é uma segunda opção de acordo com a minha análise uma terceira opção de acordo com a minha análise para essa rodada da Copa do Brasil fechado gente então é isso tamo junto siga a gente nas redes sociais a gente vai estar postando ao longo do dia aí nessa terça e na quarta-feira notícias e novidades sobre essas equipes que estão envolvidas nos jogos de volta da Copa do Brasil siga a gente também nas redes sociais ativa o sininho também de notificação nas outras redes sociais e para você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se ativa o sininho que a qualquer momento a gente vai estar assumindo outros vídeos de outras ligas aqui para o Rei do Pitaco e Copa do Brasil também no Rei do Pitaco Campeonato Brasileiro acabei me perdendo agora para vocês entenderem beleza? então é isso gente tamo junto forte abraço e boa sorte para todos nós na Copa do Brasil dentro do Rei do Pitaco tamo junto e aí Obrigado.